A igreja e a mobilização pela reforma política. Monsenhor José Carlos é ordenado bispo de Divinópolis. A fé masculina e o terço dos homens. E mais, na série de reportagens sobre a Copa, é a vez das delícias da culinária mineira. O Horizonte Notícia está começando. A comunidade escolar participa do primeiro encontro arquidiocesano de evangelização da educação pública. A ideia é que os jovens, além da parte didática, assumam também valores éticos e cristãos. Debater a educação nunca foi tão importante. Os pais hoje já não estão tendo tempo para os seus filhos. Eles colocam os filhos no mundo, mas não tem tempo para estar educando, para estar evangelizando eles e estar dando uma boa educação para eles. Pensando nisso, a Pastoral da Educação quer estreitar os laços com as instituições de ensino, principalmente públicas. É muito fácil, às vezes, ir para a escola, mas levar esse Cristo até as escolas, fazendo com que esses meninos, esses jovens, tenham acesso a uma vida cristã, que tenham acesso mais humano, será que isso aí é fácil? Então, o nosso princípio, o nosso maior objetivo é esse. A Pastoral da Educação pretende ser uma presença de Jesus Cristo junto às escolas públicas, às escolas particulares, à própria universidade. É uma presença para procurar promover naquele espaço da educação, promover as relações sociais mais ligadas à questão da solidariedade, da paz, do bem comum. Trazer o evangelho para dentro das escolas não é simplesmente uma forma de aproximar os jovens de Deus. Os resultados vão muito além. Uma vez que nós conseguirmos colocar na cabeça dos jovens, não impondo, o princípio não é impor, mas fazer com que eles tenham um reconhecimento dos valores cristãos, pautado na ética, pautado no amor, na solidariedade, nós vamos conseguir, a partir daí, então, transformar o mundo e fazer com que esse mundo seja um pouco mais justo. O arcebispo metropolitano de Belo Horizonte, Dom Valmoro Oliveira de Azevedo, ordena o Monsenhor José Carlos, bispo para a diocese de Divinópolis, na solenidade, o prestígio dos fiéis. Milhares de fiéis acompanharam a ordenação por telões. Dentro da igreja estavam 150 padres, 18 bispos, além de religiosos, seminaristas e ministros. Após a leitura do mandato apostólico enviado pelo Papa Francisco, Dom Valmoro destacou a importância de Dom José Carlos para a igreja. Ele é jovem, tem um caminho bonito pela frente. A diocese de Divinópolis é uma grande riqueza no contexto da igreja do Brasil, particularmente para nós aqui em Minas Gerais, portanto, com uma possibilidade muito bonita de contribuir e de ajudar o mundo a ser melhor e a igreja a cumprir a sua tarefa de anunciar o Evangelho de Jesus. Ele é uma pessoa muito próxima da gente, do povo, e a gente então sente esse carinho maior por estar aqui. Eu acho ótimo ele ser o bispo da gente, porque a gente está precisando dele. Após a primeira celebração como bispo de Divinópolis, ele deixou uma mensagem. Mantenhamos os nossos olhos fixos em Jesus. É com ele que aprenderemos a amar o Pai, é com ele que aprenderemos a amar os irmãos. Uma experiência de oração tem chamado a atenção. São os grupos de terço dos homens, que têm crescido intensamente nos últimos anos. Os primeiros encontros ganharam destaque a partir de 1912 e se fortaleceram durante o papado de João Paulo II. Agora, a Arquidiocese de Belo Horizonte vai sediar a primeira peregrinação mineira do terço dos homens. Para quem acredita que as mulheres são maioria na igreja, se surpreende com um momento como este. Ave Maria, que entre graças e senhores convosco, bendita a sua infância entre as mulheres, bendita o fruto do vosso ventre de Jesus. Esse é o encontro mais importante da semana, porque promove a fraternidade entre as famílias através dos pais de família aqui, que chegam cansados do trabalho, mas largam tudo e todos e vêm rezar o terço aqui, toda terça-feira. Aqui não tem tristeza, aqui só tem alegria, aqui não tem problema, não tem dívidas. Para congregar essa legião de homens, o Santuário Estadual Nossa Senhora da Piedade vai realizar um encontro inédito em Minas Gerais. A primeira peregrinação mineira do Terço dos Homens, com expectativa de reunir mais de 10 mil pessoas na Serra da Piedade. A peregrinação será no dia 30 de agosto. Às 8 horas da manhã, os fiéis vão começar a subir a serra, contemplando os mistérios do Terço. É uma oportunidade que, pela intercessão e proteção da mãe, tantas famílias têm reencontrado o sentido de ser família, onde os homens, rezando o Terço, contemplando os mistérios da salvação, vão cada vez mais encontrando esse caminho belo e santificador da conversão, onde eles se encontram com Deus, encontrando consigo mesmo. Na Praça da Ermida da Padroeira, o arcebispo Dom Valmoro Oliveira de Azevedo receberá os fiéis para a celebração eucarística. Eu vejo que são tantos convites para os homens hoje e aqueles que aceitaram o convite para o Terço, eles chegam, rezam e voltam, iluminados pelo amor de Deus, e cheguem na sua casa também iluminando o espaço, iluminando a família, trazendo graças e bênçãos, porque ao invés do diálogo, a oração toma espaço. A peregrinação é dos homens, mas todos podem participar. No site arquidiocesebh.org.br, o cristão preenche a sua inscrição gratuitamente. Preocupação com a política mobiliza leigos e religiosos. A meta é conseguir um milhão e meio de assinaturas para levar ao Congresso Nacional um projeto de lei sobre a reforma política. Você concorda com a política brasileira? Não, porque a saúde é um caos, né? Transporte é um caos, segurança é um caos. Muita coisa errada, muita corrupção. Eu ainda não vi nada assim de construtivo no Brasil. E o que precisa para mudar a nossa sociedade? Depende de nós, depende de nós, porque é nós que colocamos eles lá. Para garantir que os nossos interesses sejam prioridade dos governantes, a arquidiocese de Belo Horizonte convoca a participação popular em busca de uma reforma política. Reforma política é, na verdade, uma série de modificações na legislação eleitoral e também na legislação dos partidos com o objetivo de mudar o sistema político e também o sistema eleitoral brasileiro. Não há um cantinho sequer neste país que não tenha uma comunidade de fé. Então, o engajamento da igreja leva à possibilidade de todas as pessoas de fato participarem. Essas pessoas que fazem parte das comunidades. E aí, não é só propriamente para assinar um projeto, mas é para ganhar consciência de cidadania. Porém, além da igreja, são cerca de 100 entidades da sociedade civil organizada que estão se mobilizando. Uma participação sem consciência, ela importa só um pouco, quase nada. A participação precisa ser consciente. Para elaborar um projeto com propostas que garantam eleições que possam melhorar a vida do brasileiro, esta reforma apresenta quatro pontos principais. Primeiro, a eliminação do financiamento privado de campanhas. Um segundo ponto muito importante tem a ver com que hoje nós votamos num candidato. A proposta da coalizão, ela indica que nós devemos primeiro votar em ideias, em programas dos partidos e depois nos candidatos daqueles partidos. Tem um outro ponto muito interessante que tem a ver com essa questão da diferença de representação entre homens e mulheres no parlamento. E o quarto ponto tem a ver com a institucionalização de mecanismos de participação democrática do cidadão de forma mais frequente. O referendo, o plebiscito, os projetos de iniciativa popular. É muito fácil participar dessa mobilização. Para assinar o documento da reforma política, é necessário apenas ter o título de eleitor em mãos. Vamos enviar a CNBB nacional, em Brasília, e a CNBB vai juntar, então, todo esse material e colocar nas mãos daqueles que coordenam a coalizão pela reforma política democrática. Participar bem das eleições deste ano, olha que coisa interessante, significa dar uma chance maior para a reforma política. E o assunto agora é a Copa do Mundo. Na nossa série de reportagens, vamos mostrar a culinária mineira e o sabor que vem da comida de boteco. Mesas na calçada, informalidade e ambiente familiar. A já tradicional cultura do boteco faz de Belo Horizonte a capital nacional dos bares. Hoje o pai, a mãe e a família toda vêm e comemos o cantinho informal que era o boteco de cachaçera antigamente. E hoje eles vêm com a família toda. Comida de boteco é a cozinha de raiz, é aquela cozinha que as pessoas saem de casa para comer fora aquela mesma comida de casa, a comida das nossas tias, das nossas avós. Bento, por que o boteco? Eu acho que uma extensão do lar, bar-lar. O boteco para mim é para reunir a galera mesmo. E aqui, entre nós, que é do trabalho, cada gente conquista alguma coisa lá e para vir aqui para comemorar, entendeu? A culinária de raiz, onde a comida caseira ganha personalidade, se torna opção de entretenimento e vira festival, que faz parte do calendário da cidade há 15 anos. O fato de ser a capital mundial ou nacional que eles falam dos bares é pela quantidade mesmo. E o comida, os organizadores, os criadores, ao perceberem que as coisas estavam todas muito iguais, as receitas estavam todas muito parecidas, pensaram e tiveram essa ideia, falando, pô, vamos propor um concurso para esses bares, para que cada um crie um petisco e a cidade, a população eleja. E a comida de boteco também pode ser feita aí na sua casa. Dotada de ingredientes peculiares, a gastronomia mineira agrega sofisticação a pratos simples e de rápido preparo. É isso mesmo, Gaby? Isso. Hoje a gente vai fazer um lombinho com molho de goiabada, que a goiabada é uma coisa super mineira, um doce super mineiro, e um purê de inhame com queijo Minas, que também é de Minas. E o que a gente precisa para fazer isso? A gente precisa do lombinho, do inhame, da goiabada, queijo Minas, alguns vegetais, pimenta e biquinho para finalizar o prato. Então, bora cozinhar? Vamos! Refogar o alho na manteiga e o inhame. Acrescentar o caldo de frango e a água. Deixar cozinhar. Colocar o inhame cozido com um caldo em um processador até que vire um creme. Vale bater a mão. Voltar para a panela, colocar o queijo, deixar derreter. Aí a gente vai preparar o lombinho. Deixar o lombo marinano no vinho com a cebola, alho poró, cenoura, alecrim e pimenta do reino por oito horas. Retirar o lombo e reservar o vinho. Colocar os vegetais em uma panela com um litro de água e deixar ferver por 40 minutos para que vire um caldo. Em outra panela, colocar a manteiga, selar o lombo e ir acrescentando o caldo aos poucos até que o lombo fique cozido. Finalizar com duas colheres de sopa de goiabada cremosa. É isso. Então, perfeito. Versão refeição, versão comida de boteco. Isso. E agora, um bom apetite para você que está aí do outro lado. A receita completa você confere no nosso site tvhorizonte.com.br E o Horizonte Notícia fica por aqui. Até o próximo programa. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri